Bom gente, Daniel Arbex aqui comigo. A gente vive um momento assim, as coisas vão acontecendo sempre, cada hora aparece uma coisa nova. E a gente vive um momento que é o momento das fake news. Como combater, como fazer, como mostrar realmente um jornalismo que realmente as pessoas possam acreditar e que tenha uma veracidade naquilo que realmente está falando, que é tanta informação. E as redes sociais às vezes ajudam a disseminar coisas que não é exatamente aquilo que está acontecendo. É um desafio? A verdade tem um lugar permanente na história. Então, eu acho que a gente não pode ter a pretensão de que o que nós estamos trazendo é a verdade absoluta. Mas, com certeza, é o mais próximo que a gente pode chegar da verdade. Existe todo um projeto de poder para descredibilizar o jornalista, para criar uma campanha de ódio contra o jornalista. Isso aí é muito articulado e tem endereço certo, que é tirar a nossa credibilidade, porque é o trabalho jornalístico, de alguma forma, que sustenta a democracia. Então, tem esses projetos de poder. E acho que a gente tem que insistir no que a gente está fazendo, porque o que a gente está fazendo incomoda, incomoda o poder. A gente quer o nosso papel de fiscalização, quer o nosso papel de denúncia, mas com responsabilidade, que é o que eu venho fazendo há 30 anos. Então, eu só sei fazer isso. Isso, é muito importante a gente prestar atenção nessas questões. Não, é tão importante que o que você produz acaba sendo documento histórico. Por exemplo, no caso da Boate Kiss, o meu livro foi anexado pelo Ministério Público ao processo criminal como documento. E na leitura da sentença, no tribunal de júri, que a sentença foi validada agora essa semana, então é uma semana histórica, o juiz citou meu livro e meu trabalho nove vezes, na leitura da sentença, que é o ato mais solene que existe. Então, assim, se você vê hoje no Paraná, o holocausto brasileiro é a bibliografia obrigatória do concurso para defensor público. Em Minas Gerais, para você se formar bombeiro, é obrigatório a leitura do Arrastados, porque a corporação, o corpo de bombeiros, adotou o Arrastados. Então, é isso que o jornalismo de qualidade faz. Ele atravessa os saberes e ele vem para ficar. Ele não é uma coisa que é para ser consumida, esquecida. Ele vem para ficar e para mudar. Mudar a realidade, mudar o olhar, mudar os corações, fazer ponte para o coração do outro. Como é que foi a repercussão do holocausto brasileiro ao documentário, enfim? Olha, incrível. O holocausto, ele é um best-seller, ele é um livro também atemporal. Eu acho que, como todos os meus livros, que embora eu fale daquele momento da história, eles são livros atemporais, porque eles trazem temas que são urgentes, que falam de saúde mental, de impunidade. Então, o holocausto, ele é o meu livro que mais vende. Um Brasil que eu acho que muita gente não sabia que acontecia aquilo. É isso, né? Desse Brasil. E o que a gente... Eu acho que um dos papéis mais importantes do jornalismo é construir a memória coletiva do Brasil. Porque sem memória não há justiça, não tem como haver justiça. Então, assim, para uma geração hoje que não viveu o que foi a Kiss, que não viveu... O que foi o... Nem, eu também não vivi o holocausto brasileiro, mas a saúde mental continua disputando o Brasil. Isso é transformador. Eu dou palestra para adolescentes que falam assim... Olha, eu era criança quando aconteceu e tal, e hoje eu estou lendo aqui. E eu tive uma experiência linda, que uma escola, quando eu fui dar palestra, homenageando os filhos do Rio Grande do Sul, só que eu estava em Minas Gerais. E aí eu postei nas redes sociais falando que tinha sido um dia muito emocionante e os pais do Rio Grande do Sul entraram para agradecer e os estudantes, os filhos de Minas Gerais começaram a consolar os pais do Rio Grande do Sul. Fico arrepiado que jornalismo é isso. É uma vivência diária, né? É vivência diária. E se você pensar que os pais do Rio Grande do Sul hoje estão em contato permanente com os pais do Ninho do Urubu, com as famílias que perderam seus parentes em Brumadinho. Eu fiz a ponte com todos eles, apresentei, passei os telefones. E agora já se discute criar uma entidade, uma associação nacional para dar celeridade a esses casos, para a gente combater com mais força a impunidade. Porque sozinhos, eles têm menos força. Com certeza. Então, não é um jornalismo daquele momento, aí vem contar aquela história. Não, é um jornalismo para ficar, para a vida. Para ficar, é um documento mesmo. E você falou agora, você citou Brumadinho. Eu lembro de uma fala sua na última Bienal, onde você dizia que no final das contas aquelas pessoas caindo em meio àquela barra, aquela coisa toda que estava... Acabaram que todos ficam da mesma cor, ou seja, ali você vê todas as pessoas... É um bolígio, na morte que elas ficaram iguais. Aquilo, acho que foi uma... é tão emblemático isso? É, não é verdade. Muito. Tanto é que isso definiu o nome do livro, né? Essa descoberta, as pessoas acham que Arrastados é porque tudo saiu do lugar. Não, Arrastados nasceu dentro do IML esse nome. Quando eu descobri isso, que em função desse arrastamento, as pessoas perderam a camada especial da pele, que dá coloração aos corpos pretos e brancos. Então, essas pessoas ficaram todas da mesma cor, porque o subcutâneo é branco. E aí ninguém ia conseguir ser identificado pela cor da pele. Então, eu acho que é isso. E também era uma informação... Como o Ninho do Urubu, a gente conseguiu combater uma narrativa oficial que durou cinco anos. Que era a narrativa de que os meninos morreram dormindo, como se isso minimizasse o sofrimento das famílias. Então, a gente conseguiu provar que o contêiner chegou a 600 graus. A gente conseguiu provar que o Flamengo sabia dos riscos. A gente conseguiu também, eu acho que o que é muito importante, fazer um alerta nacional de que os clubes não estão preparados para cuidar da saúde mental de crianças e principalmente os adolescentes que eles recebem no centro de treinamento. porque eu entrevistei... Porque, assim, esses meninos são treinados desde criança para serem jogadores profissionais. Só que menos de 1% vai ser. É uma estatística oficial. Então, eles crescem achando que serão. E quando eles percebem que não vão ser... É uma frustração. É uma frustração e eles não estão preparados para ser mais nada. Eu entrevistei um menino que falou para mim, eu me sinto velho demais. Ele tinha 19 anos. Quando um menino de 19 anos fala que se sente velho demais para ser qualquer coisa, sinal que a gente está falhando com essa infância e adolescência, entendeu? Com certeza, absolutamente. Então, eu acho que são essas questões que têm como pano de fundo esses acontecimentos, mas que ajudam a discutir esse Brasil, né? Exatamente. Olha, Daniela Arbex aqui comigo. Muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu agradeço. Sucesso sempre. Acompanho sempre.